Fala galera aqui é Estignado e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 19 aqui no canal e no vídeo de hoje galera a gente vai dar continuidade aos nossos trabalhos aqui no mapa Paraná Oeste a gente está agora com todos os equipamentos preparados para irmos lá para o campo fazer a nossa colheita de soja vai ser uma colheita noturna a gente está com o nosso Ford 5630 a gente agora vai com a barra de corte lá para o campo e lá do campo a gente vai com a picape buscar a colheitadeira que está lá na oficina a gente deixou ela lá para fazer uma revisão é uma New Holland CR 585 a gente vai assim que terminar essa colheita a gente vai passar para frente a gente vai ter que negociar e vender porque a gente quer pegar uma ideal 10T a ideal 10T não tem volante a gente a gente vai fazer todo o processo de compra da nova colheitadeira já visando as novas áreas que nós vamos adquirir a gente vai ampliar nossos campos então uma ideal 10T é o mais moderno que nós vamos adquirir por enquanto lembrar a vocês que nós estamos sem caminhão então a gente vai fazer uma colheita com frete talvez a gente não tenha um lucro tão grande mas como a gente vai pagar os carreteiros e a gente vai guardando nossa soja no silo a gente teve que vender nossa carreta nossa estar absoluta para investir num silo e na oficina mecânica para os nossos veículos era essencial ou do contrário a gente iria depender de terceiros a gente vai deixar a barra aqui galera eu sei que não é muito legal essa hora da noite mas a gente já vai estar com a galera aqui são duas escaneas e uma Volvo que vem para esse combate aqui não será um combate tão pesado quanto foi lá no Mato Piba para quem já é mais antigo no canal já deve ter visto a nossa colheita lá no Mato Piba noturna que foi bem pesada que a gente amanheceu o dia colhendo e só acabou por volta das 11 da manhã e foi uma colheita bem pesada mesmo a gente teve que fazer comboio de umas 10 carretas E aí galera essa é a nossa CR585 toda preparada para a ação feita pela piazada do farm um salve para piazada do farm faz um excelente trabalho galera muito bom trabalho deles eu gosto bastante ainda não chegou nenhum caminhão para fazer a descarga da soja mas a gente vai começar assim mesmo eu sei que corre o risco da gente ficar lá no meio do campo com o tanque cheio mas a gente vai fazer toda a colheita por GPS então a gente pode voltar de ré aqui com o pé socado que não corre riscos nenhum da gente pisar a nossa colheita então vamos pisar com tudo para a gente finalizar isso logo vamos lá e na hora que a gente terminou a primeira fileira a carreta chegou a gente conseguiu descarregar metade do granelheiro e aproveitamos para resolver o problema do espaço para manobrar que era fazer as bordas primeiro e depois e dividindo as seções que a gente ia trabalhar a gente deixou as bordas do carreador com um bom espaço para manobra isso facilitou bastante o fluxo da colheitadeira mas sem transbordo né não tem jeito se você encher a colheitadeira lá no fundo do terreno você vai ter que voltar com ela até a beira do carregador para descarregar na carreta então a gente teve que ir liberar espaço e onde estivesse mais próximo da área que a gente fosse trabalhar se possível a gente trazer as carretas para dentro do campo claro que sabendo que ao risco de atolar galera esse campo é grande parece um campo lá do matopiba enorme mesmo a gente concluiu em torno de 12% de área total a gente já descarregou a colheitadeira vamos deixar um funcionário aqui com a colheitadeira e a gente vai partir lá para sede para tirar uma pausa porque a gente trabalhou das de 10 até meia-noite então é bom esquecer um pouco e a gente vai deixar um funcionário aqui colhendo a soja a gente vai levar essa soja que tá aqui no granelheiro para descarregar lá no silo a gente aproveita mostra para vocês a oficina mostra para vocês o silo novo da gente como ficou o nosso sistema de silo esse campo que vocês estão vendo quando a gente finalizar a colheita a gente vai reutilizar essa palha na plantação de milho que a gente vai dividir essa área em vários plantios diferentes então companheiro tu fica aí que eu vou lá o caminhão para descarregar essa soja aí tem duas carretas aí a gente vai lá dá tempo de descansar comer alguma coisa e voltar vamos lá partiu pronto galera luz alta tá um breu tá muito escuro essa carreira está com isso filme nas janelas a gente tem que ter um cuidado redobrado para poder olhar para os lados então onde pisa é muito importante senão a gente pode acabar nesse percurso que a sede acabar entrando em problemas sérios então a gente quer ficar longe de problemas vou aproveitar agora para mandar os salves para galera um salve para o pablo denilson adgames alec games agromodes lebrão gamer do gamer caixa blau salve para o caixa blau pedro marquezano otávio 23 luciano guimarães douglas ananias paulo gabriel gabriel ferreira e manuel silva fabinho a mil por hora e de mitógena salve para vocês salve galera muito obrigado por ter preocupar a gente esses dias não deu pra ter uma postagem muito frequente de farm simulator 19 devido a irace está atualizando devido project cards 3 está gravando também a gente quer ter uma série de project cards 3 aqui no canal também eu gostei bastante do jogo e para não ficar aquele período muito distante entre um vídeo e outro a gente quer manter um fluxo tanto de farm simulator quanto projeto de project cards 3 que é um jogo de corridas muito divertido que eu gostei bastante e o nosso irace também nosso próximo vídeo de irace apresentando para vocês o corvette c8r que é um lançamento recente e tem umas corridas de irace em que eu já tenho aqui para postar para vocês mas eu ainda estou editando então dá um pouco de trabalho mas a gente vai postar aqui a gente está buscando conciliar as séries a gente vai programando para sair tudo em um calendário sem atrasar uma outra é galera olhando assim valeu a pena a gente vender a nossa estar absoluta nossa volvo nl 12 valeu a pena mesmo a gente ficar sem caminhão sem plantadeira né que legal a gente vai plantar com que com os dedos né mas fazer o que no começo é assim mesmo a gente vai plantar com os dedos mas é assim mesmo né tem que lavar a terra com as próprias mãos brincadeira a gente já tem duas plantadeiras uma da plant center e outra vai estar uma cinderela as duas vão dar conta muito bem dos nossos campos claro que nada como a nossa estar absoluta que sozinha dava conta de todo recado e aqui galera uma oficina com verdadeiro escritório apartamento que nós temos ali tem cama tem cozinha tem banheiro é completo vou mostrar a vocês vamos entrar aqui a gente agora vai procurar aqui o interruptor para acender a luz aqui vambora então galera olha isso olha que garagem enorme olha essas ferramentas uma talha para puxar o motor a gente tem agora uma dispensa aqui nós temos esse primeiro andar aqui aqui nós temos um bebedouro aqui nós temos esse jarrinho para regar umas plantinhas e menores só de pensar no trabalho que isso vai dar legal que essa lâmpada né ficou liga essa luzinha de nada aqui temos uma cozinha para gente fazer um omelete aqui nós temos um escritório para ajudar a gente nas nossas tarefas administrativas e é isso aí galera essas são as modificações que nós fizemos aqui na fazenda a gente vendeu a nossa carreta a gente vendeu a nossa plantadeira para fazer essas modificações esses investimentos e se vocês gostaram do vídeo de são a marreta no like maroto se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que é uma gosta e joga um farm simulator não interessa a plataforma que você jogue seja celular para o seu console o importante é que você é uma gosta e joga farm simulator no próximo vídeo a gente vai continuar essa colheita noturna e fui